Vivo num momento pensando em você Cê nasce e não consigo viver Cê é tudo que eu sempre quis E sempre sonhei na minha vida Quero e vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Quando estou longe viajo com a mente Na busca de encontrar você Saudade afeta o meu coração E sempre sonhei na minha vida Só quero e vivo pensando em você Sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Vivo num momento pensando em você Cê nasce e não consigo viver Você é tudo que eu sempre quis E sempre sonhei na minha vida Quero e vivo pensando em você Sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Pensando só em você Quando estou longe viajo com a mente Na busca de encontrar você Saudade afeta o meu coração Que sempre sonhei na minha vida Que sempre sonhei na minha vida Pensando só em você 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 O que é isso?